Mãe, olha só como que os meninos tá! O que que tá acontecendo aí? O que que você tá fazendo? Estamos dançando! Eu também vou dançar! Vai! Vamos lá! E on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Oh, 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 oh